A chamada pra vocês irem se organizando. Oba, hoje a gravação foi rápida. Aqui. Verifiquem, por favor, se é isso mesmo, se não é de outra disciplina ou tem alguma outra coisa escrita de outra disciplina. E me falem se tá indo tudo certo. Essa é a chamada. Tá, antes de... Ah, beleza, Isabelle, obrigada. Antes de começar propriamente a aula, eu gostaria de mostrar algumas ferramentas pra vocês. Às vezes, alguns de vocês até já conhecem. Pra quando estiver estudando inglês, ter algumas coisas boas nos dicionários. Inglês, inglês, né? Que é bem importante. E algumas outras coisinhas aqui que eu uso quando eu tô estudando. Quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui. Aqui. Então, aqui... Já conseguem ver? Quase lá. Acho que agora vocês veem, né? Ótimo. Então, aqui, pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida... Com respeito à gramática, eu gosto muito do site da Wizard, que explica em português, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim? Ótimo. Então, é bacana pra algumas explicações em português, porque às vezes falha, né? A gente tem alguma dúvida. Então, o site da Wizard é bacana, é free, que é bem importante, né? Aí, eu uso esse dicionário da Cambridge pra fazer tradução em inglês-inglês. E ele é muito bacana, porque tem a palavra, a classe gramatical, a pronúncia em inglês britânico e a pronúncia em inglês americano. Tá? E quem tá disposto a estudar um pouquinho mais, fazer umas provas de proficiência... Bom, essa palavra aqui não vai ter o que eu vou dizer, mas eu já coloco outra. Deixa eu pensar aqui. Vamos ver esta. Aqui, ó. Essa palavra... A Cambridge é ótima. Muita coisa vai ter de um inglês britânico, mas as diferenças são poucas, né? Ó, essa palavra aqui é bacana, porque tem a transcrição fonológica, pra quem quer estudar pronúncia. E tem o nível da palavra, pra quem tá procurando o exame de proficiência, que é aquele exame que a gente faz quando a gente vai pra fora do país, ou quando a gente tá procurando uma vaga em uma universidade fora do país, precisa ter proficiência em língua. Ou depois que vocês terminarem a universidade e quiserem fazer um mestrado, uma especialização fora, vocês vão precisar ter esse certificado. E um deles é o Cambridge. E aqui é o nível de proficiência. Ó, esse aqui é B1. Tá? É... B2, ó, vai aumentando, né? O que que muda de um pro outro? Muda o emprego da palavra. Tá? Então, aqui, ó, se você... Por exemplo, a palavra control, que eu coloquei aqui, né? Um entendimento dessa palavra, um possível entendimento... Aqui, ó... O ato de controlar alguém ou alguma coisa ou poder de fazer isso. Se você emprega essa palavra nesse sentido aqui, numa redação, você tá usando um vocabulário de nível B2. Agora, se você emprega aqui, ó... Esse aqui é um verbo, né? Acho que embaixo tava como verbo também. Aqui tava como nome, né? Como substantivo. Então, e também tem exemplos aqui, ó, que vocês podem consultar, sinônimos. É bem bacana, tá? Outro dicionário que eu gosto bastante é o Macmillan. Esse aqui, eu não vou nem mudar de tela, porque depois eu vou passar essa tela aqui pra vocês. Além de ter as palavras, né, verbo, substantivo, enfim, as outras palavras, ele vai ter os phrasal verbs, tá? A tradução de phrasal verbs. E um phrasal verb, lembrando, né? É um verbo, mas uma preposição. Aqui eu tenho set up. Tem tudo isso de significado. Tudo isso, dependendo da forma que você emprega na frase, pode significar esse monte de coisa e mais uma outra aí também, né? Daí vai te dando aqui, ó... Se o verbo é transitivo ou é intransitivo, isso aqui é importante pra você saber a questão da preposição. Te dá o significado. Ah, mas eu tô em dúvida do significado. Ó, clica em cima, aparece outro. Te dá exemplos. Palavras relacionadas. Aí mais significados, mais, 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 mais exemplos. Então é bem bacana o Macmillan, tá? Aí outra ferramenta é o conjugador de verbos. O conjugador de verbos é pra gente saber daquelas três colunas. Lembra que eu falei com vocês que tem lá o verbo infinitivo no participio, no passado e no participio? Então, se você tá em dúvida, você pode colocar o verbo aqui, ó. Vamos pegar um desses outros, desses verbos que estão aqui. Suicide. Só pra dar como exemplo. E esse aqui é bem, um site bem bacaninha, ó. Bem fácil, não tem que pagar nem nada. Olha lá, tem o infinitivo, o passado simples e o participio. E aí se você descer, olha lá, tem tudo que você precisa. Saber como faz o ING, tem toda a conjugação bem bonitinha. O condicional, todos os tempos. Aí aqui embaixo tem tradução pro português. Ainda por cima. Tá? E esse site é bem bacana pra te ajudar a estudar. Porque você tá lá no meio do texto, às vezes se perdeu em algum verbo. Bem legal isso aqui. Tá? Por exemplo, às vezes a gente fica em dúvida com o ING. Porque tem umas regras que são assim, né? Tira Y, coloca Y, dobra a letra, não dobra a letra. Se você colocar o verbo aqui, ele vai te dar bem certinho como você tem que colocar o ING no verbo. Tá? É uma ferramenta bacana. Aí lógico, né gente? Google Tradutor. E aqui no Google Tradutor. Ah, o que eu apaguei? A gente tem também, que eu acho bacana. Essas definições aqui, elas estão ficando cada vez melhores por conta das contribuições das pessoas, né? Então, às vezes você vê a tradução assim, mas será que é isso? Aí você vem e dá uma olhadinha na definição. Essa definição muitas vezes bate com os outros dicionários bem legais que a gente tem trabalhado internacionalmente. Tá? Por que eu tô dando essa dica pra vocês? Porque no final da aula eu vou dar dica de leitura. Um texto pra vocês lerem durante a semana. Tá? Como a gente conversou na semana passada, é muito importante praticar leitura. Eu considero que a gente tá num momento de reta final da preparação para o vestibular. Então, quanto mais vocês puderem ler e aumentar o vocabulário de vocês, melhor. A noção de gramática vocês já têm. Não é? Vocês não vão se perder em gramática mesmo, porque não tem pergunta direto em gramática, né? Nós já conversamos sobre isso. O que a gente precisa fazer agora é treinar exercício. Tá bom? Então, minhas dicas estão aí. Pra quem não conhece, não conhecia ainda essas ferramentas, esses dicionários. Eu uso bastante o dicionário o tempo todo, porque às vezes a gente precisa de... Você conhece a palavra, mas precisa de um sinônimo, alguma coisa assim, né? E é bem legal. E checar também as três colunas sempre. Certo, pessoal? Bom, então vamos nós para o assunto da aula de hoje. Aqui. Hoje nós vamos trabalhar a prova da UFPR de 2019. Se eu não me engano, um dos exercícios a gente até já fez. Mas não tem problema, porque eu vou retomar algumas coisas pra gente estudar mais. Se a gente resolver essa prova antes do término da aula, também não tem problema. A gente começa a ler o que eu vou sugerir de leitura pra vocês de dever de casa, né? Acho que vocês estão com saudade de fazer dever de casa, não estão não, gente? Homework. Não? Não estão com saudade de homework? Então, assim, relaxem com o homework. Por enquanto, porque quando chegar na universidade, pro próximo ano, vocês terão bastante homework. Isso vai ser muito bom. Depois eu quero que vocês me contem. Vocês me contem como é que vai ser o homework da universidade. Então vamos lá, vamos começar lendo. Vocês estão vendo tela grande? Não. Não chega? Não? Então eu vou interromper e começar de novo, porque eu acho que eu fiz uma coisa errada. Pessoal que chegou um pouquinho depois, pegaram o link da chamada? Não. Agora eu tenho o poder da chamada. Deixa eu colocar a apresentação em tela maior aqui. Aqui é essa. E agora, pessoal, vem tela cheia? Ainda não? Ainda não? Já. Já? Ótimo. Então vamos lá. Então nós vamos resolver essa prova de vestibular. A gente tem um texto aqui para questões 83 a 85. Eu vou estar na tela cheia e eu não consigo ver vocês e ler o chat. Então eu peço que depois alguém me avisa, tá? Do chat. Se precisar interromper. Vamos lá. A gente já fez esse texto, tá, pessoal? Eu vou retomar ele porque eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Então o primeiro ponto é olhar os enunciados. Olha lá, 83. Então a gente quer saber aqui, ó, de acordo com essa instituição, centenas de mineiros, né, trabalhadores de mina sul-africanos, tananã. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Não é gramática, né? Tem que prestar atenção no texto. 84. Gold One and Palabora Mining Company operate South Africa Mines. Both companies have one aspect in common. They are unlisted. This means that these companies... Então a gente tem que prestar atenção na palavra unlisted, tá? Então vamos lá. Agora sim a gente vai olhar para o texto. Então nós temos que prestar atenção em duas coisas. Nas informações reportadas por essa não, e não é a palavra unlisted. Vamos lá. Vamos ler o texto com esse foco. Janice Burke, Reuters. Hundreds of South American gold mine workers were rescued and over hundreds traded for smoking inhalation after an underground fire. The National Union of Mineral Workers said on Thursday, safety is a huge issue in South Africa's dangerous deep-level mines and a focus for investors. A Spade of Deaths and Sibani Steel Waters gold operations, including a seismic event that killed seven miners in early May, has highlighted the risks. In the last incident, more than 600 miners were initially trapped after a fire broke out at a mine east of Johannesburg operated by unlisted gold wall, gold one. Nunes said. This comes almost two weeks after five miners died in an underground fire at a South Africa copper mine, operated by unlisted Palabora mine company in Lailinpupu. Company of Shells could not immediately be reached for comment as the none. We vehemently condemn this kind of incident as it is becoming a trend, the union said in a statement. Muito bem. Vamos às questões. Podemos ir para as questões sem tradução? Mais ou menos. Mais ou menos? Dá uma olhadinha nas respostas, que eu já faço a tradução. Deixa eu só conferir se eu não pulei um pedaço do texto. Não, tá tudo aí. Já dá para eliminar pelo menos a absurda? Não. Não. Vocês estão lendo a questão 83? Eu estou. Ótimo. O povo fala comigo, vocês estão muito quietinhos hoje. Fala, escreve, abre a câmera e dá um tchau. Falaram que a B acha que a B elimina. Elimina? Had to fight an underground fire before they were sent to nearby burn centers. Não falou sobre burn centers, né? Centro de tratamentos de queimados. Ou alguma coisa nesse sentido. Dá para eliminar, sim. Então, beleza. Então, uma caiu fora. Então, eu vou voltar no texto lá para traduzir, tá? Já que vocês conseguiram olhar as questões. É importante isso. Então, mais de 100 mineradores de ouro da África do Sul. Isso mesmo, né? Trade for smoke inhalation. Tratados por inalação de fumaça. São Jonesburg. Centenas de mineradores, trabalhadores da mina de ouro da África do Sul, foram resgatados. Mais de 100 tratados por inalação de fumaça, depois de um fogo underground, subterrâneo. A União Nacional dos Mineradores disse na quinta. Segurança é um grande problema, é um grande problema na África do Sul, nos perigos da África do Sul. Profundos níveis de mina e focos, e focos de investigadores. São perigosos, né? A enchente de mortes em Sibânia, o nome do lugar aqui, o nome da mina, de operadores de ouro. Inclui um evento sísmico que matou sete mineradores no início de maio. tem destacado os riscos. O último incidente, mais de 600 mineradores estavam inicialmente presos depois do começo do fogo em uma mina no oeste de Jonesburg, operada pela não listada Gold One, nome do lugar. Segundo Anum, não disse, né? Só um instante. Isso vem quase duas semanas depois de cinco mineiros morrerem em um fogo subterrâneo em uma mina de cobre operada por uma não listada Palamora Mine Company em Limpupu. Então, é uma mina, né? Funcionários da companhia não puderam imediatamente ser conectados para comentar. Como Anum, nós veementemente condenamos esse tipo de incidente, como tem acontecido... Esqueci em português, gente, como é que fala? Uma tendência vem acontecendo. A União disse... A União afirmou isso, né? Então, aqui a gente já consegue perceber qual é o assunto, né? É um incidente da mina. Mas percebam que o texto não falou apenas de um incidente. Falou de outros mais. Então, vamos lá. O que Anum disse, que é nessa questão 83? De acordo com as informações reportadas pela Anum, centenas de mineiros sul-africanos morreram depois de ser sepultados pelo fogo enquanto trabalhavam em uma mina de ouro? Não. Não, né? Eles não foram... Sepultados aqui no sentido de encobertos, tá? Eles não estavam... Não foram enterrados vivos. No sentido de serem encobertos. Aqui, a B, a gente eliminou. Como um absurdo, né? Estavam capazes... Eram capazes de deixar a mina depois do fogo subterrâneo começar, mas muitos deles sofreram com... Respirando fumaça. A gente viu sobre respirar fumaça? Não. Não? Sim. Então, guarda. Está em dúvida, guarda. Sofreram ou passaram por sérios problemas de saúde e como uma consequência, ficaram incapazes de continuar trabalhando dentro das minas de ouro? Andressa está falando da questão anterior, né? A gente já destaca lá no texto, Andressa. E essa aqui, pessoal, falou sobre trabalhadores que terem ficado incapacitados? Não. Não. Não? Então, vamos eliminar. Letra E. Got lost. Perderam depois do fogo... Ficaram perdidos depois do fogo começar violentamente e uma mina de ouro em Jonesburgo. Sim. Eles se perderam? Então, nós estamos entre a C e a E, né? Então, vamos voltar lá no texto. Ó. Opa. A C, vamos verificar primeiro. Eles ficaram incapacitados de deixar a mina depois do fogo subterrâneo. Mas muitos sofreram com inalação de fumaça. Então, vamos ver. Centenas de sul-africanos, de trabalhadores sul-africanos da mina foram resgatados em mais de cem por inalação de fumaça depois de um fogo subterrâneo, afirmou a Únion. Confirma a letra C? Não, eu acho que não. Não? Por causa desse mas aí, foi sofrer. Ó, tá falando aqui de dois grupos de pessoas. Centenas de trabalhadores foram resgatados e outros tratados por inalação de fumaça depois de um fogo subterrâneo. Tá? Então, aqui eu tenho dois pontos. Qual que é a tradução mesmo? Você, professor? Os trabalhadores estiveram incapazes de deixar a mina depois de um fogo subterrâneo, mas muitos sofreram por inalar fumaça. É. Tem uma coerência. Tem uma coerência, né? Então, guarda lá, porque a gente ainda vai checar aí. Ficaram perdidos depois do fogo começar violentamente na mina de ouro de Jonesburgo. Jonesburgo. A gente tem que verificar aqui. Ó, fogo na mina de Jonesburgo a gente sabe o que aconteceu. Esse é o assunto. A gente vê se eles ficaram perdidos na mina. Continuando aqui, né? Segurança é um problema. Em profundos níveis, né? Da mina. E é foco dos investigadores. Uma enchente de mortes. Ó, em outro lugar. Eu não sei falar esse nome aqui. gente. Inclui um evento sísmico que matou sete mineiros no começo de maio e destaca os riscos, né? Tem destacado os riscos. O último incidente morre em 600 mineiros. Então, não é isso que nós estamos procurando. A gente quer saber se ficou a gente presa. Isso vem quase duas semanas depois de cinco mineiros morrerem. Então, que já é outro evento. Funcionários da companhia não podem ser imediatamente contatados para comentar. como a NUM nós veementemente esse aqui é o jornal que está falando, tá? Porque é uma chiste de jornal. Eu só tirei a fonte daqui de baixo. Como a NUM nós veementemente condenamos esse tipo de incidente como isso tem se tornado tendência. A União disse em uma afirmação. Então, falou alguma coisa, minha gente, a respeito de gente perdida aqui, ó, a letra E dentro da mina? Não. Não falou. Então, nós vamos ficar com a resposta da letra C. Tá? Beleza até aqui? Alguma dúvida? Não. Não, quem nunca fala nada comigo, deixa eu ver. Deixa eu falar os nomes aí do povo. A Thaís, a Nátaly, o Pedro, a outra, Thaís Passos. Tá tudo bem, gente? Estão entendendo tudo? Tudo certo? Então, tá bom. Tudo certo. Ótimo. Estão conseguindo acompanhar? Os slides? Eu sei que a sexta-feira brava a gente está só o pô, né? Mas vamos lá. Então, vamos continuar. A outra questão, ainda sobre o mesmo texto. Gold One é o nome de uma companhia. And Palabora Mining Company operates South African Mines. Então, são duas empresas que operam nas minas do sul sul-africanas. Both, ambas, ambas companhias, têm um aspecto em comum. They are unlisted. This means that these companies... O que é unlisted? Dá uma olhada nas alternativas, pessoal. Eu vou ler. se um na frente é o sufixo ou um prefixo? O unlisted? Uhum. É um prefixo. Pré-antes, né? É. Prefixo de negação. Lembra que você faz a pré-escola antes de ir para a escola. Então, pré-antes. Então, olha, letra A. O unlisted, né? Que é o que tem em comum entre as duas. Are not on the official list of the particular stock exchange so people cannot buy or sell their stocks there. are not trustworth or reliable because of their lasted incidents in South Africa gold and copper mines. Então, gold and copper, ouro e cobre, have not been inspected by investors and as a consequence their workers are in constant danger. D. Do not agree with the recent events which have sloughed mine workers. E. Do not have any company officials considering the dangerous mines have to face in South Africa. Elimina, pelo menos, a absurda. Eu acho que é B, porque eu não lembro de ter falado de cobre. Você não lembra de ter dito sobre cobre? que eu me lembrei? Ou não entendi? Falou aqui sobre cobre, mas ela, a gente pode eliminar, sim. Deixa eu só te mostrar onde falou sobre cobre. se alguém achar, me fala. Aqui, ó. Ah, eu achei. African, aqui, ó. At a South African copper mine operate by unlisted. Falou que está no enunciado da questão, né? Que a mina, ó, que a mina vem quase duas semanas depois cinco mineiros morreram no fogo subterrâneo na mina South Africa copper mine. É uma mina de cobre sul-africana operada by unlisted Alabora mine company em Limpo Pou. Não falou, mas ó o que falou aqui, não me diz o que é unlisted, não é? Porque é isso que a questão está perguntando, o que é unlisted. E eu vou dizer para vocês aqui, você pode até pegar umas palavras chaves do texto para definir o que é unlisted, mas é uma questão basicamente de vocabulário, de você saber o que é a tradução dessa palavra. Nesse contexto, né? No contexto que está falando das companhias e tal. Alguém arrisca? Alguém sabe? Ou já fez essa prova antes e sabe a resposta? Não. Falaram para eliminar. Ah, por quê? Não sei, mandaram no cheque. Thaís, por que a gente elimina bolsa de valores? Muito bem. Alguém quer eliminar mais alguma? Eu fico olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou com as questões aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu fiz um milhão e meio de anotações para eu lembrar de falar para vocês, senão eu me esqueço. Olha lá, a nossa amiga Thaís eliminou A por conta que tem a expressão bolsa de valores, né? Concordam, discordam, eliminam outra. Querem que eu volte no texto para vocês darem uma olhada? Olha, conversa comigo, minha gente. Eu já dou aula para fotinhos, as fotinhos não conversam comigo. então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que muito pouco ia adiantar o texto, porque é uma questão de vocabulário? unlisted. A definição de unlisted é companhias que não podem, que não estão numa lista oficial da bolsa de valores e as pessoas não podem comprar ou vender suas ações nelas. É a definição da palavra. É justamente a A que a Thaís eliminou. Então, essa questão aqui é uma questão de vocabulário, mas um vocabulário muito preciso, tá? Onde define o que é isso. Mas como que eu vou saber? Tem algumas dicas no texto. As dicas do texto falam um pouquinho sobre os investidores, né? Que as companhias... Mas assim, gente, são dicas muito sutis, né? Tem um lugar aqui que fala sobre os investidores, né? Aqui, ó. Fala que as companhias não podem comentar nada. Esse tipo de companhia unlisted é uma companhia, ela não é ilegal, mas é uma companhia que não tem, não pode se pronunciar para um mercado de ações. Tá? Essa é uma definição. Se você colocar no Google unlisted, você vai ver que é não listado. Só que eu preciso da definição dessa palavra de acordo com o contexto empresarial, de acordo com o contexto da bolsa de valores. Tá bom? Então, não é uma questão simples, não. Por isso que eu digo que a gente tem que ler, 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 ler um monte de textos, né? Porque em algum momento pode cair questão de vocabulário que a gente desconheça. Beleza? Entendido? Certo. Então, depois a gente faz essas questões... Opa, tem mais uma ainda. Tá, vou fazer essa aqui. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o vocabulário desse texto. Então, olha lá, como sempre, né? Pode haver questões em inglês perguntadas em português dentro da prova da UFPR. Então, de acordo com o texto, a gente já traduziu ele. As centenas de mortes ocasionadas pelo incêndio em uma mina de carvão tensionaram as relações entre mineiros e as companhias. Sim ou não? Não. Não, não falou em carvão. B, os riscos de morte e de inalação de fumaça têm sido minorados com a nova intervenção da União Nacional dos Mineradores. Não. Não, a União Nacional dos Mineradores não fez nenhuma intervenção, ela só deu informações. Representantes das companhias que atuam nas minas da África do Sul se manifestaram por meio de um comunicado em relação às medidas tomadas no caso das mortes nas minas. Não. Sim, não, talvez. Talvez. Talvez? Então guarda-se. A Nun reprovou os incidentes ocorridos em Minas na África do Sul, afirmando que eles têm se tornado uma tendência. Eu acho que é essa. Você acha que é essa? Bom, falando aí no chat, gente. A Andressa também concorda. A morte de mineiros em uma mina de carvão e outras centenas de mineiros presos em uma mina de ouro ao leste de Jonesburgo ocorreram simultaneamente. Não, totalmente. Não. E eles sempre falaram, né? Tal evento foi antes, foi depois, foi no começo de maio. Eu ter tirado aqui a data do jornal foi ruim. Porque aqui falou maio e falou umas outras datas, né? Deixa eu ver quando foi. Ah, não tem a data também. A data não vai fazer diferença, então, pra gente saber se foi simultâneo ou não. Mas, enfim, gente, a resposta é letra D. Aqui, ó. A União dos Mineadores reprovou os incidentes ocorridos em Minas, na África do Sul, afirmando que eles têm se tornado uma tendência. Professora, nessa daí eu achei que era isso porque na hora que você foi traduzir você ficou perguntando dessa palavra. Ah, sim. Fiquei dando dica, né? Então, ó, tá aqui, tá? O jornal fala que ele concorda com a NUM, né? Sobre a respeito do que aconteceu. Quando a questão tá em português, pelo menos eu sinto que parece mais fácil de resolver, né? Ainda que você não traduza, que você não vai fazer esse movimento na hora da sua prova que eu fiz de ler em inglês e depois ler em português. Você tem que ler muito rápido. Mas quando a questão tá em português parece que dá umas diquinhas. Alguma dúvida nessa última questão? Kessin, acho que é D, acertou em cheio. Tá, eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito do vocabulário, olha. Tem algumas palavras aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Opa, aqui esse slide está errado. É safety e security, tá? Aqui, ó. Vocês vão corrigir esse slide aí depois quem quiser fazer a anotação. A primeira é safety aí versus security. Security. Eu já arrumo ele. Então, safety vem de... As duas palavras significam segurança, tá? Mas segurança em contextos diferentes, ó. Safety é seguro no sentido de salvo. E aqui é security, tá? Segundo que é security é no sentido de seguro. Deixa eu ver os exemplos que eu fiz. Eu devia ter colocado os exemplos no slide. O safety é alguma coisa que você está salvo no sentido de te causar dano. Por exemplo, o perigo dessas minas aí, você está safety. Porque você está salvo de alguma coisa que te causa dano, né? Você está a salvo, você está em safe. Aqui no security são de fatores externos que te causa machucado, o que te causa prejuízo. Prejuízo no sentido de dinheiro também, tá? Então, prestar atenção nesse vocabulário que eles têm a mesma tradução porque pra nós em português é a mesma palavra, é segurança. A gente usa a mesma palavra para os dois contextos. Um no sentido de salvo e outro no sentido de seguro. Bom, os dois são substantivos, tá? Safety, security são substantivos. Aí, alguns vocabulários que eu quero chamar a atenção de vocês. Break out é um phrasal verbo e phrasal verbo, gente, quanto mais a gente souber, melhor para o nosso porque eles aparecem muito, né? É um verbo mais uma preposição. Então, o que que significa esse break out? É alguma coisa que começou rapidamente, start suddenly. Então, o fogo, ele, break out. Por exemplo, se a minha internet cair, isso vai acontecer um break out. Vai acontecer de repente. A internet não começa a ficar devagar, devagar cai. Ela simplesmente cai. Então, alguma coisa que acontece de repente. Aqui, official. Vocês já lembram dos falsos cognatos? A gente estuda isso bastante no começo do ensino fundamental. Falsos cognatos são palavras que parecem uma coisa, mas na verdade ela pode ser ou é outra. Official, nesse contexto aí, é funcionário. pode ser oficial também, mas vai ser oficial quando você estiver falando no contexto assim de polícia, exército, aí vai ser oficial. Mas esse oficial, ele é um funcionário. Não é no sentido do adjetivo oficial que está sendo empregado aí. É no sentido de funcionário mesmo. Tomar cuidado para não errar. Porque faz toda a diferença. Você pode pensar que esse oficial, ele é um inspetor e não é. Ele é um funcionário. Aí tem uma expressãozinha lá, to be reached. Ser contatado. Reach, o verbo. Reach. Ele é alcançar. Tá? Não pode ser alcançado. Como assim? Então, to be reached é ser contatado. tem uma conotação um pouquinho diferente nesse contexto. Aí eu tenho também undergo. Não está escrito lá no texto undergo, porque está conjugado. Está escrito underwent. Tá? Mas os dois têm a mesma tradução. É... Passar por ou sofrer algo. Deixa eu ver como é que está lá no texto. Não está no texto, está na alternativa, né? que fala que undergo serious health problems. Underwent serious health problems. Sofreu sérios problemas de saúde. Então, a gente pode traduzir como sofreu sérios problemas de saúde ou passou por sérios problemas de saúde. Não é aquele sofrimento de coração partido, tá? De broke heart. Você quer explicação do vocabulário, Andressa? Sim? Tá? Então, ó. Break out. Alguma coisa que começa rapidamente. Lembrando que é phrasal verb. Official. Tomar cuidado com a tradução, porque é funcionário nesse contexto. Pode ser oficial se for oficial do exército ou da polícia. To be reached. Ser contatado. Lembrando que reach, o verbo, é... Alcançar, né? Então, não ser alcançado é uma coisa muito estranha. Então, não ser contatado. Undergoal. E undergoal, gente, é um verbo que se eu fosse vocês eu anotava ele. Porque ele aparece muito. Aí você vai ficar pensando assim, ó. Olha a lógica. Go. Ir, né? A gente sabe que go é ir. Under, abaixo. Ir, abaixo? O que é ir, abaixo? Não faz muito sentido. Então, undergoal é sofrer. E lembrar que se for passado, se for futuro, vai ser conjugado, tá? Então, marca aí undergoal pra você não deixar de estudar. Dá uma olhadinha nele. Aí, Stock Exchange, Bolsa de Valores, que é um termo que apareceu lá. Só a palavra Exchange é câmbio, no sentido de câmbio monetário, não câmbio do carro, tá? Câmbio monetário. Stock Exchange, Bolsa de Valores. Aí já... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação daqui. Não. Beleza? Até aqui? Eu destaquei esse vocabulário não pensando que vocês não soubessem nada a partir dele. Mas é que é um vocabulário que, no contexto que nós estamos estudando, ele pode se tornar bastante específico, tá? Aí, depois da aula, vai estar nos slides que eu vou mandar pra vocês. Só tem que corrigir o Safety, que apareceu duas vezes, mas é Safety e Security nessa ordem. Podemos prosseguir? Dúvidas? Comentários? Yes, Andressa, podemos? Andressa, dá permissão, nós vamos lá. Mais um textinho, gente. Esse aqui eu tenho certeza que a gente não leu na aula ainda. O texto é pra questão 86 a 90, então são bastante questões. Nós temos que prestar bastante atenção. Vamos ao enunciado das questões primeiro. Ó, 86. É um texto que vai falar sobre essa pessoa, esse René Descartes. Então, vamos ver o que vai ser falado sobre ele. No 87, in the sentence, this centered on Descartes' daughter, Francine, who died on Scarlet Fever, the underlined word. Então, the underlined word é this, tá? Acho que eu grifei no texto, não grifei aqui. Lá, lá, lá. É, this. Então, presta atenção que vai ter exatamente essa frase lá no texto. This centered on Descartes' daughter, who died, a Francine, porque who é o pronome que é, retoma o que tá atrás, né? a Francine, filha do Descartes, morreu de febre escarlate. Underlined word, que é this. Se refere a quê? Então, vai ter que prestar atenção nesse this. lembrando que, em geral, se refere a alguma coisa pra trás, né? De forma geral. Vamos ver. 88. A partir das informações apresentadas no texto, considere as afirmativas. Vamos ter que ler o texto primeiro. 89. The sentence. Those who build such device do so in the hope that they will overcome natural limits. The underlined words refers to underlined words e they. Tá? Então, they aqui. Então, a gente vai ter que procurar um this e vamos ter que procurar um they. 90. According to the test, it's correct to say. Vamos ter que ver o texto. Então, pessoal, vamos para o texto. Aí, eu grifei o this aqui. Então, esse this que nós vamos ter que prestar atenção. E o they. Deixa eu já achar ele aqui. E esse they aqui, ó. Então, vocês vão prestar atenção nesse this que está grifado aqui e nesse they que vai aparecer aqui na frente. Então, vamos lá. Ancient dreams of intelligence machine 3000 years of robots. The French philosopher René Descartes was repudedly found of automata. They inspired his view that living things were biological machines that function like clockwork. Less known is a strange story that began to circulate after the philosopher's death in 1650. This centered on Descartes' daughter Francine who died of escalate fever at age of five. According to detail distraught Descartes had a clockwork Francine made a walking talking simulacrum. When Queen Christina invited the philosopher to Sweden in 1649 he sailed with the automaton concealed in a casket. Suspicious sailors forced the truck open. when the mechanical child set up to greet them. The horrified crew threw it overboard. The store is probably apocryphal. But it suns up the hopes and fears that have been associated with human-like machines for nearly three millennia. Those who build such devices do so in hope that they will overcome natural limits. In Descartes' case, that itself. terrify and repulse others in our era of advanced robotics and artificial intelligence. Those polarized responses persisted, with a pundit and the public applauding or warning against each advance. Digging into the deep history of intelligence machines, both real and imaginative, we see how these attitudes evolved, from fantasies of trusty mechanical helpers of fears, that runaway advances in technology mind lead of creators, that supersede humanity itself. Vamos ver as questões? Pessoal, antes da gente ir para as questões, só para perceber como está a compreensão de textos de vocês. Do que está falando o texto? inteligência artificial? O finalzinho sim, Aline. daí ele fala em 3 mil anos of robots, é tipo, falando sobre inteligência de robôs, não sei se está dizendo certo. Tá, fala alguma coisa sobre robô, mas não é o tema principal, fala sobre o Descartes, mas não é sobre, fala sobre ele, mas principalmente sobre o moanço da filha. Tá? Então, a gente precisa identificar o tema. Robôs não é o principal tema. Também não traz a opinião do Descartes. Tá? O que que eu vou saber? Que está falando sobre um fascínio que ele tem, ó. Inspired his view that living thinks were biological machines that function life clockwork. Então, tá falando de uma inspiração sobre máquinas, né? De forma geral. Fala sobre robôs? Fala. E fala sobre uma inspiração, sobre uma paixão dele. apócrifo. 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 A tradução em português. É uma coisa que é não é falsa, mas não tem a verdade comprovada. Pra quem é católico, não tem os livros apócrifos. Então, a igreja rejeita porque não tem a inspiração divina comprovada. Tem umas palavrinhas aqui, gente, que é esse texto, ele é bacana, nós vamos debruçar quase a aula inteira em cima dele, tá? Então, vamos para as questões rapidinho para a gente estudar o vocabulário do texto, a forma com que esse texto vai ser apresentado para vocês. Esse texto aqui, ele não é nível básico, não, tá? Pela construção dele. Então, nós vamos ver. Muito bem. Então, de acordo com o texto é correto dizer. Eu vou ler as alternativas e vocês pensem em eliminar a absurda, tá bom? Eu já falei que o tema central não é principalmente robô, tá? É, nível, não é hard, né? Não é hard, não, porque hard ele teria uma extensão um pouco maior, mas a construção, sim, Andressa, você tem razão, tá? É uma gramática bem boa. Então, letra A, had a long lasting and untrouble relationship with his daughter. Então, René Descartes teve uma duradoura e sem problemas, né? Untrouble relação com a filha, com a filha dele. Tinha um entusiasmo sobre o movimento mecânico de aparelhos, aparatos, instrumentos. Decidiu construir um relógio mecânico. D, used to tell people a story about his daughter Francine. Costumava contar uma história sobre sua filha Francine. E, taught his daughter to sit and greet people like a robot. Pensou que sua filha sentou e cumprimentou pessoas como um robô. Como um robô é como um robô faz, tá? Acho que a correta é a letra B. Então, a Érica aposta na B. Mais alguém? Aposta em alguma ou elimina alguma? Vamos ficar com a aposta da Érica. Então, eu vou traduzir o texto e vocês me confirmam, tá? O que a Érica está dizendo. Lembrando que tem mais uma questão sobre o que o texto diz. Então, vai ser importante para a gente ter a tradução. Olha lá. O filósofo francês René Descartes tinha supostamente se apaixonado por autômatos. Eles inspiravam sua visão de coisas vivas que eram máquinas biológicas que funcionavam como relógio. Gente, esse clockwork aqui não é funcionar como um relógio funciona. No sentido assim, o relógio funciona perfeitamente. Então, é como se fosse uma expressão. Então, presta atenção. Que funcionavam perfeitamente como um relógio. a gente não vai usar a palavra relógio aqui. Esse clockwork enquanto adjetivo ele é só a palavra perfeito. Tá? Mas é no sentido tão perfeito como um relógio funciona. Então, vou traduzir esse pedacinho de novo. Elas inspiravam a visão que coisas vivas eram máquinas biológicas que funcionavam perfeitamente. como um relógio funciona. Menos conhecido é uma história estranha que começou a circular depois da morte do filósofo em 1650. Esta centrada na filha do Descartes Francine que morreu de febre escarlate com 5 anos de idade. De acordo com o conto ou a história Taylor o perturbado Descartes tinha uma tinha uma feito uma Francine perfeita. Tinha feito uma Francine perfeita. Que andava e falava como um simulacro. Quando a rainha Cristina convidou o filósofo para a Suíça em 1649 ele navegou com um autômato escondido em um caixão. Marinheiros curiosos suspeitos forçaram a tranca do baú e abriram. Quando a menina mecânica sentou para cumprimentá-los a tripulação horrorizada jogou jogou-o fora do barco. A história é provavelmente apócrifa mas o resumo mas o resumo mas mas isso resume a esperança e o temor que tem associado que tem sido associado com máquinas humanas máquinas como humanos por aproximadamente três milênios. Aqueles que construíram esse tipo de instrumento não não esperam que eles opa que eles superem os limites naturais no caso de Descartes no caso da morte no caso do caso de Descartes a morte por si só mas esses muito inaturalmente é assustados e repulsam outros na nossa era eita foi um pedaço também na nossa era avanços robóticos e inteligência artificial aqueles aquelas respostas polarizadas persistem com especialistas e o público aplaudindo ou avisando contra esse avanço cavando mais profundamente na história das máquinas inteligentes ambos realmente ambos reais e imaginados nós vemos como essa atitude evolui evolui da fantasia para ajuda ajudantes mecânicos confiáveis para medos de avisos fugitivos da tecnologia que a tecnologia pode levar as criaturas levar as criaturas substituir os humanos por si só entenderam que não é robô ele fez o primeiro autômato gente vocês sabem o que é autômato eu acho que a dificuldade desse texto aqui vocês viram que eu dei uma olhada aqui aqui do lado porque algumas palavras a gente não usa no nosso dia a dia né vocês sabem o que é um autômato não vocês assistiram o filme do Hugo Cabret então o Hugo Cabret não tinha eu vou mostrar uma figura peraí que é mais fácil autômato é tipo um robozinho mas ele não tem muita tecnologia moderna não ele funciona igual o maquinário do relógio você meio que dá corda e ele vai pensa na cena lá tinha um caixote dentro do navio aí os caras ficaram invocados os marinheiros ficaram invocados com aquilo lá abriram e quando eles abriram a peça que estava dentro levantou e cumprimentou eles deixa eu mostrar para vocês o que é um autômato vocês vão entender e eu acho que a maior dificuldade desse texto é a gente lembrar o que é um autômato na hora que você está lendo e ele usa exatamente essa palavra deixa eu compartilhar com vocês aqui esse texto é muito rico dá para trabalhar bastante ele dura encarar ele na hora da prova sem ter visto o contexto estão vendo o autômetro é isso aqui esses bonecos que eles funcionam com engrenagem tipo engrenagem de relógio olha lá e o termo que ele usa automata apaixonado por automata então é isso aqui mesmo esses bonequinhos o autômato do Hugo Cabret no filme ele escrevia não vai ter do Hugo Cabret o filme que eu estou falando para quem não viu tem essa duplinha aqui esse menino e esse aqui é o autômato dava corda nele mexia nele ele escrevia tá entenderam gente o que que é sim gostei do comentário do Andressa e nós se achando top com o iPhone enquanto o Descartes tinha feito o autômato em 1600 é isso aí gente o homem não era fraco então vocês conseguiram imaginar isso enquanto vocês leram o texto essa figura do autômato é disso que ele fala aí vocês começam a falar de robô então veja que o robô é quase o autômato é um robô primitivo tá bem 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 antes então vamos lá agora a gente já descobriu do que que o texto fala então o que que deu na letra no número 86 vocês me falaram que era letra B não é então de acordo com o texto o Descartes era um entusiasta sobre o movimento mecânico dos devices né dos instrumentos das tecnologias 86 letra B letra B desculpa letra B isso mesmo tá ficaram em dúvida quanto a alguma alguma questão alguma alternativa não então vamos em frente 87 refere-se a então vamos voltar lá no texto isso aqui é aquela questão que não precisava ler o texto inteiro né esse diz aqui ó ele se refere a que esse pronome bom Rumor? Quase, mas não é rumor a palavra aqui. História do autômato? É, sobre a história do autômato, mas o termo não é esse. A gente tem que achar exatamente a palavra. Não seria clockwork? Não. Clockwork, aqui a tradução de clockwork é perfeito, perfeição. Olha lá, um bombom virtual para a Erika. Strange story. Então olha aqui, vou ler só as frases onde está. Menos conhecido é uma estranha história que começou a circular depois da morte do filósofo, em 1650. Esta, centradas na filha, na filha do Descartes e Francine. Então, esta o que estava centrada? Esta? Estranha história. Letra D. Ufa, né? Tinha que dar um alívio nessa questão depois desse texto tão difícil. aqui se a gente conseguir traduzir bem ao pé da letra, tá? Certo? Força, Isabelle. Tinha uma questão fácil, agora tinha uma questão difícil, né? O texto anterior era bem mais fácil. Então, vamos para 88, ó. A partir das informações apresentadas no texto, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá da memória aí, gente. Vamos falando. Descartes viajou para a Suíça com um robô escondido. Sim ou não? Sim. Sim, Pedro. Os marinheiros abriram à força um baú que continha o simulacro de uma criança. Sim ou não? Depende. O que é simulacro? Ele usa exatamente a mesma palavra aqui. Simulacro é o caixão. Cásc. Ah, então sim. Sim. A tripulação fez uma apresentação do robô para os passageiros do navio? Não. Não. Foi o robô que se apresentou para a tripulação. Chocados com o que viram, os marinheiros jogaram o humanoide ao mar. Sim. Sim, né? Aqui o que ficou ruim foi esse humanoide, né? Porque era o autômato. O autômato é um humanoide, porque é uma cópia do ser humano que funciona como um relógio. Então nós marcamos sim para um, para dois e para três. Não, para um, para dois e para quatro. Letra E. 88. Depois de sofrer em cima do texto, a gente consegue achar a resposta certinho, ó. E pessoal, o que eu sempre tenho batido na tecla para vocês quando faz questão de texto. Olha os sinônimos. Tem dúvida? Volta lá no texto. Aqui, você precisava saber que o humanoide se referia à menina lá. Não existe essa palavra no texto. Mas o que é o humanoide? É alguma coisa que se assemelha ao humano, não é? Então a menina, quando foi aberta a tampa do baú lá, ou do caixão, ela se levanta e cumprimenta a tripulação. Então ela tem características humanas. Por isso o humanoide, tá? Então 88, letra E. Boa. Imagina você ser uma marinheira, abrir a caixa e do nada o autômetro te cumprimentar em pleno século XVII. É, o povo de certo achou que era demônio, né? Ou alguma coisa dessa nessa época aí. Aí eles jogaram fora. Imagina a cara do Descartes que fez um negócio lá e jogaram fora. Vamos para a próxima. 89. Posso ir? Vai ser igual na velha. Tem figuras, se vocês procurarem na internet, de pessoas que tentaram reproduzir, porque a gente não sabe o quanto essa história é verdade. Esse autômato. Eu acho bonitinho, porque é um negócio todo trabalhado assim com ferragem. Mas sei lá, né? Cada um. 89. Aqueles que construíram esse aparato, instrumento. Deixa eu ver qual que é a melhor tradução que vai ficar aqui. Dispositivo. Que é dispositivo mecânico, né? Aqueles que construíram esse tipo de dispositivo. Tinha uma esperança que ele superasse os limites naturais. Underline word no 89 é day. Quem é esse day aqui? Que construiu. Professor, a absurda é a day, né? Porque não vai ser antes. A mesma palavra, né? Limites naturais, limites naturais. Tem razão. Tem razão. Já elimina uma. Então vamos voltar no texto pra ver quem era o day. A frase tá aqui, ó. Those who build such device do so in the hope that they will overcome natural limits. Então a gente já sabe que isso aqui é alguma coisa pra trás, né? O que que é? Quem que é esse day ou o que que é esse day? Cadê o day somente? Leiam aqui desde o começo do parágrafo pra vocês encontrarem quem que é o day. Quem que ia ter que funcionar pra superar os limites naturais? As máquinas. As máquinas, né? Então, ó. Human like machines. Qual letra que deu? Então, o day. Deixa eu só falar pra vocês o day. O day se refere aqui, ó. Human like machines. Pelas minhas contas é letra... Cadê? Letra B. Essas de referência, pessoal. Vocês já viram que a gente não precisa ler o texto todo, né? Porque aqui a gente tá estudando o texto, na verdade. Não é um simulado simulado. É um estudo do texto. Então nós já encontramos que o day se refere Human like machines. Humanos como máquinas. Noventa. Acho que noventa é a última dessa... É, é a última. According to the test, it's correct to say. De acordo com o texto, é correto dizer. In a near future, people will be better prepared to cope with the idea of death. No futuro próximo, pessoas estarão melhores preparadas para enfrentar... Para se deparar com ideias da morte. O texto tá dizendo isso? Não. Não. Já surgiu alguém que acha que é a C. Pera aí, ó. Humanity will disappear in advices in technology become uncontrollable. A humanidade vai desaparecer com... Advice... Qual a construção que eu coloquei para vocês? Avanços. Avanços... Em tecnologia que se tornarão incontroláveis. É isso que o texto fala? A humanidade vai desaparecer? Não. Não. A gente tá prestes, né? Mas não é isso que o texto fala. There are groups with different positions about intelligence machines. Há grupos com diferentes posicionamentos sobre inteligência das máquinas. Ou máquinas... Eu acho que não. Não? Alguém acha que sim. Então a gente guarda, tá? Tem gente que acha que é C e tem gente que acha que é D. Vamos ver. The first examples of automata have been attributed to Descartes' contemporaries. O primeiro exemplo de automata tem sido atribuído aos contemporâneos de Descartes. Tem alguns que acham que sim e outros acham também aqui. Guarda aí. Vamos ver se dá pra eliminar aí. People have dreamed in the human-like machines for more than 3,000 years. Pessoas têm sonhado com máquinas como humanos por mais de 3 mil anos. É essa a última? Eu acho que sim. É? Então vamos ver. Pessoas têm sonhado com máquinas como humanos por mais de 3 mil anos. Vamos olhar o texto. Tem um lugar que fala sobre 3 milênios, não é? Alguma coisa assim? Me ajuda aí, gente. Vamos falando onde vocês acham que estão na parte do milênio. Tá, mas acho que no último parágrafo nas últimas duas linhas. Tá. Tendo o terceiro parágrafo na segunda linha. Ah, aqui, né? 3 milênia. The story is probably apócrifal. Então a história é provavelmente apócrifal. Quer dizer, pode não ser verdadeira. Mas resume a esperança e os temores que têm sido associados com máquinas como humanos próximos de 3 milênios. Então máquinas têm aproximado esperanças e temores associados a máquinas como humanos por 3 milênios. Então vamos ver se é isso que está falando aqui. Pessoas têm sonhado com máquinas como humanos por mais de 3 mil anos. Não. Não. Então está falando sobre temores e esperanças. Cortamos. Depois a letra D. O primeiro exemplo de autômato tem sido atribuído aos contemporâneos de Descartes. Isso aqui é a 90. Vamos ver. Fala dos contemporâneos de Descartes. Deixaram algum lugar aqui? Me ajudem. Aliás, quais pessoas falaram no texto? Falou do Descartes, falou da Francine, que é o nome do autômetro, falou da rainha... Vitória? Não, Cristina. E falou dos marinheiros. Falou de outras pessoas? Dos contemporâneos que fizeram alguma coisa? Em princípio a gente não acha essa informação, né? Mas eu estou procurando aqui se eu destaquei essa informação dos contemporâneos. E não. Não tenho achado. Essa questão a gente só vai marcar ela se for por eliminação, tá? Essa alternativa. Depois vocês me falaram da C ou da B? Da C. There are groups with different positions about intelligence machines. Há grupos com diferentes posicionamentos ou posições sobre inteligência, sobre máquinas inteligentes. Vamos lá no texto, ver se tem isso. Vamos lá no texto. Vamos lá no texto. A frase que a gente acabou de ler agora há pouco, que fala sobre os medos e as esperanças, mostra dois grupos. Os que têm esperança e os que têm medo. Mas ainda está meio, né? como fala, está meio confuso. Aqui está falando, aqui mais na frente, olha, os avanços robóticos, em nossa era, os avanços robóticos e a inteligência artificial têm polarizado respostas persistentes. Então, já está falando de polarizar. O que é polarizar? Dois grupos, dois polos. Com especialistas e o público aplaudindo ou avisando contra esse avanço. Então, está falando de dois grupos. Tá? Cadê? Há grupos com diferentes posições. Tá? Letra C. Porque mostra durante o texto as pessoas que têm medo e as pessoas que gostam. Quem é representado por isso? Descartes representa os que gostam e os marinheiros, por exemplo, mostram os que têm medo. Mas mais um finalzinho vem falando da polarização. Tá? Então, o pessoal da letra C aí ganhou um bom bom virtual. Dúvida, gente? Eu gosto muito da foto do Pedro, porque toda vez que eu olho ele está com cara de dúvida, assim, ó. Então, eu acho que ele está sempre em dúvida do que eu estou falando. Aí eu explico de novo. Olha lá, a Érica também tem cara de dúvida, assim. Hum, será? Aí eu vou explicando as coisas de novo. Tá cheio de bom bom virtual hoje, Érica? Que bom, né? Pena que é virtual, né? Pena que é virtual. Então, gente, vamos agora aprofundar um pouquinho no estudo desse texto. Porque esse texto trouxe pra nós olha como é bom ler coisas diferentes. É um texto do vestibular. mas ele trouxe pra nós um vocabulário que a gente não conhecia na questão do autômato e até um conhecimento que, às vezes, a gente não tinha muita certeza sobre os autômatos. Aí você olha lá na prova e fala, ah, vai falar da vida do Descartes. Ah, vou lá pra marcar as questões sobre a vida do Descartes. Mas não é bem assim, né? Então, a gente teve que puxar algum conhecimento aí de fora que a gente tinha pra poder compreender o texto. Daí a importância da gente continuar batendo nesse tipo de questão, né? De resolução de questão de texto. Então, vamos estudar um pouquinho ele, ó. O vocabulário. Tem uma palavra aqui que eu não sei se era comum pra vocês que é found que era o Descartes ele era found ele se apaixonou de repente por autônomos, né? De repente, found suddenly by automat Então, essa palavra é um adjetivo significa afeiçoado afeiçoada apaixonado apaixonada Mas não é apaixonado do in love, tá? In love é apaixonado de amor tá? De namorar Esse aqui ele não tá apaixonado de namorar o autômato, não. Ele gosta muito da ideia. Ó, o clockwork essa palavra acho que derrubou muita gente fall in love Esse clockwork eu tenho certeza que derrubou muita gente porque o clockwork ao pé da letra é o mecanismo do relógio tá? Mas a gente ele pode se referir a mecanismo mas no texto ele é usado como adjetivo para perfeito é ele diz aqui ó Descartes had a clockwork Francine made então Descartes fez uma Francine perfeita então nada a ver com o mecanismo com a palavra mecanismo mas significa perfeito tale é conto né então a gente pode usar mais ou menos como sinônimo tale em story story né com s não history story story é quando você não tá falando da história dos acontecimentos do mundo né my story é a história da minha vida my life story love story história de amor mas não é uma história do amor do mundo history é história de eventos comprovadamente históricos assim de maior conhecimento das pessoas tá bom e tale é tale a gente usa muito para conto de fada né ou história de criança conceal que é verbo é o verbo esconder mas ali ele é colocado no passado concealed escondido na verdade ele não é bem passado a gente vai ver isso hoje eu participo aqui concealed casket casket é caixão ou porta joia tá peraí vocês estão ouvindo um cachorro não é meu não deixa eu fechar então casket caixão ou porta joia set up é um phrasal verb tá eu coloquei esse pv aqui como phrasal verb isso significa sentar-se mas esse phrasal verb tá fácil porque tá ao pé da letra né por que que é set up up é de levantar não é ela tava deitada e set up levantou e ficou em posição sentada tá por isso que tem up ali é quit que o passado é quit it é um verbo regular ele tem o mesmo significado de welcome welcome quando for verbo né que é cumprimentar sum up mesma coisa de summarize resumir device dispositivo cuidado com device tá porque pode ser falso cognato pra alguma outra coisa device é dispositivo overcome overcome vai entrar na mesma ideia do outro que a gente viu agora há pouco undergo yes undergo então toma cuidado pra não fazer tentar fazer uma tradução tá come né come over como assim o que que dá isso não dá nada o que que significa nada como diz o Tadeus limite overcome significa superar overcome your limits overcome your fears supere seus limites supere seus medos pandit lembra que eu falei de umas palavras pouco utilizadas aqui pandit é uma dessas essa palavra mesmo foi nova pra mim pandit é igual expert um expert em uma área um especialista tá é o pandit que tá ali e eu marquei pessoal aqui pra vocês saberem o que é adjetivo o que é noun né que é substantivo e o que é verbo e quando o verbo for regular eu coloco esse ed entre parênteses inclusive o overcome ok não não é eu coloco esse ed entre parênteses pra te dizer assim ó esse verbo é regular pra você fazer o passado dele é só colocar o ed na frente tá essa é a minha legenda tem mais aqui ó warn warn é advertir ou avisar né warn me send me a message if you don't come next week né me manda uma mensagem se você não for vir semana que vem me avise warn e esse warn é mais de warn assim se houver um perigo tá ele é um warn pra avisar de alguma coisa importante advance avanço pode ser o substantivo ou o verbo os dois tem a mesma escrita é um verbo regular então se você precisar fazer o passado dele é só colocar o ezinho aqui run away esse run away se você tentar traduzir o pé da letra né sair correndo dá certo mas é uma tradução possível tá do run away ele tem acho que umas quatro traduções possíveis no contexto que a gente viu é out of control fora de controle ou descontrolado supper seat que significa é um verbo tá gente só vai o ezinho aqui que significa substituir ou replace coat também é verbo é um verbo regular vai o ezinho e significa enfrentar pessoal eu coloquei pra vocês conforme eu estudo tá então eu sugiro desse jeito que pra mim funciona o que que funciona eu colocar palavras que são pouco conhecidas perto de palavras conhecidas no mesmo idioma supersede mesma coisa que replace eu não coloco ah tá escrito errado aqui ó substituir ah tá certo eu não tento quando a palavra tem um equivalente em inglês eu tento não colocar a tradução em português pra fazer meu cérebro forçar um pouco o idioma né ball story and history and tell eu tento colocar as três palavras ali no grupo se eu não sei uma delas que daí isso te ajuda a pensar tá mais alguma palavra que vocês querem saber professora ali não teria que tirar o i aonde não é um b mudo substituir é eu escrevi errado substituir é eu vi que o resto tá certo mas aqui tá errado eu tenho que arrumar a falha né quando eu faço dois idiomas junto meu tico e teco ainda tá meio devagar eu consigo ensinar inglês falando inglês consigo ensinar português falando português mas calma gente eu vou ficar boa nisso vocês vão me ajudar tem que tirar é que eu não quero arrumar agora mas eu vou arrumar pra mandar pra vocês mais alguma palavra que vocês querem ver a tradução ou alguma expressão alguma coisa do texto não não obrigada Tamara aí coloquei algumas coisas pra gente lembrar aqui ó algumas coisas da minha experiência né por exemplo número número em geral o povo confunde hundred com thousand thousand mas não porque as pessoas não sabem a diferença entre mil e cem todo mundo sabe que mil mais que cem e tal mas na hora de ler o número em inglês tá só pra vocês lembrarem e aqui a questão do milênio vocês viram que apareceu milênia né milênia porque milênio não é igual nós que a gente já portuguesou a palavra as pessoas que falam inglês elas usam a palavra em latim então quando você tem é a escrita em latim ó um milênio dois milênia tá dessa forma que eles fazem o plural eles fazem exatamente como tinha em latim o inglês gente ele é uma língua que ele tem várias influências nós também temos influências várias influências mas a nossa raiz é uma só né nós temos uma língua latina ou inglês ele tem raiz germânica ele tem raiz lá do inglês medieval aí o inglês medieval tem influências do latim então algumas palavras deles você não fala assim nossa mas por que né milênio uma palavra tão antiga eles não conseguiram mexer pra deixar alguma coisa mais inglesada não eles adotam como é escrito em latim tá bom por isso que é milênio lá até parece nome de pessoa né milênio aí outra coisa que eu quero lembrar com vocês ai que pena érica boa noite bom final de semana depois pega os slides lá tá no grupo até mais ó essas coisas que eu coloquei esse remember aqui remembering né relembrando é porque a gente já viu e nós precisamos só lembrar então os pronomes demonstrativos que a gente viu vocês perceberam o quanto foi importante o pronome dentro do texto ele usou o pronome pessoal que foi o dei e usou o pronome demonstrativo então só pra lembrar tá gente ó quando tá aqui bem perto de mim eu vou usar diz para o singular né diz acho que eu dei até um exemplo uma vez pra vocês ó eu posso falar aqui ó diz sem marca diz posso apontar porque eu tô pertinho agora se estiver bem longe eu vou falar lá longe that então diz é o que tá perto that é o que tá lá longe por que que isso é importante porque quando tiver lá igual nós tivemos nos exercícios hoje que a palavra grifada refere-se a que então se for diz é o que tá mais perto se for that ou those é o que tá mais longe tá só pra vocês lembrarem e eu gostei desse quadrinho aqui até esqueci de pôr referência de onde eu copiei mas perceba que a pessoa tá tocando né diz pra singular e diz pra plural tá that ele não tá tocando porque tá um pouquinho mais longe para singular e those pra plural a gente vê essas palavras hoje no texto então tem que ficar atento e a minha sugestão pra quando vocês verem questões relacionadas com essas palavras faz elas primeiro não vai ler o texto não no nosso caso aqui a gente tá estudando o texto né nós não estamos fazendo um simulado tomara que a gente consiga fazer mas a gente tá estudando então a gente lê o texto com calma traduz mas quando você encontrar essas questões porque você vai ler o enunciado antes de ler o texto vai nelas resolve elas primeiro tá aí a gente outra experiência que nós tivemos aqui é que quando você tem o pronome o referencial tá um pouquinho pra trás né as duas questões o referencial estava pra trás então você já sabe se você vê o pronome primeiro você procura pra trás e esses pronomes eles funcionam em inglês exatamente como funcionam em português então você pode traduzir tá traduz o trecho ali de onde você tá resolvendo a questão que vai dar certo tá bom certo até aqui com os pronomes bem tranquilo o pronome deixa eu ver se tem alguém falando comigo no chat tá agora pessoal a gente vai falar sobre adjetivo ah mas você já falou eu falei mas não falei tudo tá tá indo aos poucos então vamos lembrar o que é um adjetivo alguém consegue falar pra mim o que é um adjetivo uma definição fala em português assim o que é um adjetivo o adjetivo é em português desculpa fala escreve manda sinal de fumaça é o que dá qualidade ao substantivo pronto também Pedro também além de qualidade se eu disser assim ó meu relógio é feio feio a qualidade não defeito então a gente pra tentar generalizar essa definição a gente diz assim que é o que dá característica tá é o que dá uma característica ele pode ser feio pode ser bonito pode ser uma característica positiva negativa pode ser uma comparação adjetivo é o que dá característica eu entendo a sua definição de qualidade que é o que você aprendeu lá no primeiro ano com a sua professora a gente quando a gente começa a alfabetizar as crianças a gente em geral só dá exemplo de qualidade aí a gente grava na cabeça qualidade né mas eu tenho certeza que se você olhar uma frase que tem uma característica negativa você vai saber que isso é um adjetivo tá mas é isso aí o adjetivo é o que dá uma característica mas ele dá característica pra quem aí que é o pulo do gato ó o relógio é feio feio tá relacionado com qual palavra o relógio relógio qual a classificação gramatical de relógio verbo adjetivo ou substantivo 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 então a relação que nós precisamos ter em mente é é essa adjetivo caracteriza substantivo guarda na tua cabeça adjetivo caracteriza substantivo muito bem já lembramos da definição aí eu peguei umas frasezinhas do próprio texto pra gente estudar olha aqui ó last known is a strange story that began to circulate acha pra mim o adjetivo dessa frase strange 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 ó menos conhecida menos conhecida é a estranha história que começou a circular então vamos confirmar se a definição que a gente fez junto agora tá certa strange é o nosso adjetivo ele está ligado a story que é um substantivo strange aqui não tem conotação nem positiva nem negativa porque eu ainda não sei o que é o strange se é uma coisa boa ou coisa ruim ele até lê outro ali então o adjetivo aqui está ligado ao nome beleza perfeito algumas coisas que eu preciso saber desse adjetivo em inglês o adjetivo vem antes do substantivo em português a gente ia dizer assim uma história estranha em inglês uma estranha história tá sempre vem antes mais uma coisa que eu acho que deve estar num slide pra frente os adjetivos em inglês não tem plural tá nenhum deles uma menina bonita a beautiful girl duas meninas bonitas two beautiful girls um carro caro a expensive car dez carros caros a expensive cars tá só pra lembrar a gente já conversou sobre isso é então a gente tem que lembrar aqui da ordem e da questão do singular primeiro adjetivo depois substantivo mas olhem o outro exemplo Descartes was a distroth distroth né Descartes estava perturbado distroth então aqui você vai falar assim mas não tem que ser na ordem contrária então não tinha que ser distroth Descartes não porque eu tenho o uso do verbo essa regra aqui pessoal é quando eu tenho só os dois um perto do outro o adjetivo e o substantivo quando eu tenho um verbo no meio em geral esse verbo é um verbo de ligação eu vou usar ele assim como eu uso em português igualzinho Descartes estava perturbado perturbado né isso aqui eu uso em português igualzinho eu uso em inglês o que eu preciso preciso não o que eu gostaria que vocês lembrassem dos verbos de ligação aí tem uma tabelinha aqui professora mais uma coisa pra eu saber pra enfiar na minha cabeça tem muita informação pessoal se você não decorar se você não memorizar não lembrar do verbo de ligação não vai ter grande problema agora se você memorizar ele vai te ajudar em algumas coisas tá e tem que lembrar que o verbo de ligação ele liga um sujeito que pode ser um sujeito pessoal ou não pessoal a uma característica a um adjetivo a bicicleta é usada the bicycle is used foi usada the bicycle was used a bicicleta foi usada então a função desse verbo to be é só de ligar a gente discute muito isso na aula de português esses dias atrás é a mesma coisa dúvidas até aqui gente não não então vamos vamos pra frente aqui olha olha as listas que eu gosto de trazer pra vocês eu trouxe um conjunto de de adjetivos pra vocês terem contato pra vocês lembrarem pra quando tiver dúvida olhar lá tem mais aí eu até coloquei a fonte aqui que foi da wizard aquele site que eu mostrei pra vocês hoje tá então ó eu tenho adjetivos regulares e irregulares né se a gente vai um pouquinho mais pra frente e olha aqui a cara deles não tem uma fórmula pronta pra você identificar o adjetivo você realmente precisa saber o que a palavra significa algum é mais ou menos mas assim ó muito mais ou menos quando você não conhece a palavra que o adjetivo termina em why tá mas só só assim alguns você vai olhar que a maioria deles nessa lista nem termina em why né daí se você quiser ir lá nessa website tem mais adjetivos pra você lembrar olhar e ir estudando aqui ó esse é o ponto hoje tá da nossa aula os adjetivos terminados em ed e ing a gente olhou os verbos formados pelas três colunas e quando o verbo é regular o passado dele ele termina em ed estou falando dessas palavras que palavras terminadas em ed nem sempre são verbos no passado ou no participio essas palavras podem ser em algum momento adjetivo e é isso que a gente vai ver tá e o texto que a gente leu sobre o Descartes gente eu não sei contar eu não contei quantas vezes apareceu adjetivo tá eu preparando a aula pra vocês eu marquei alguns que eu iria usar aqui nos meus exemplos mas tem um monte e o que é importante estar atento se a gente sabe só o básico do básico lá que verbo terminado em ed no passado quando você encontrar essas palavras terminadas em ed vai dar um nó na tua cabeça tá então já abre mais uma janelinha uma pastinha no teu HD cerebral palavras terminadas em ed ora são participo e passado de verbo ora são adjetivos vamos ver quando é muito fácil esses dois exemplos eu tirei lá do texto vamos ver o primeiro he sailed with the automaton concealed in casket ele navegou com o automaton escondido no caixão ó o escondido é uma característica do automato o automato estava escondido então esse concealed funciona como adjetivo aqui ó o segundo exemplo the terrified crew thrilled overboard a tripulação crew né tripulação horrorizada jogou ele estão falando do automato fora do barco ó horrorizada horrified termina em ed aqui termina em ed então adjetivos terminados em ed descreve emoções sensações sentimentos e são relacionados a pessoa ou alguma coisa que se assemelha a pessoa por exemplo pets né os animais de estimação você pode falar de um pet então ó a tripulação horrified quem que é a tripulação a tripulação é pessoa a tripulação ficou horrorizada isso daqui é um adjetivo beleza até aqui já tinham visto isso antes acho que alguns sim sim gente já tinham visto já mas eu lembro muito pouco tá acho que mais alguns de vocês tinham visto eu vi esses tempos atrás um WhatsApp alguém que a mãe é professora de inglês outra pessoa já estudou inglês em escola de inglês isso aqui já é de um nível não é do do muito básico não tá é um básico intermediário que a gente precisa lembrar muito bem então os adjetivos eles podem se apresentar com finalzinho ed e eles também podem se apresentar com finalzinho ing como nos exemplos aqui ó Descartes history is fighting a história de Descartes é enlouquecedora esse aqui eu não tirei do do texto não mas olha aqui e do que que eu tô falando tô falando da história a história não é uma pessoa não é um pet não é alguma coisa humanizada a história é coisa tá então a gente vai fazer assim pra entender aqui se não é pessoa ou coisa ou alguém humanizado é coisa que pode ser objeto pode ser estado estado no sentido estado federativo pode ser várias coisas exceto pessoa ou coisa humanizada então a história de Descartes é enlouquecedora né é uma pira esse fighting ligado à história advanced robots and artificial intelligence are worrying avanços robóticos e inteligência artificial são preocupantes tá também tá dando qualidade tá dando adjetivo tá dando característica a esses dois elementos então lembrando adjetivos terminados em ing descrevem coisas vocês vão perceber que eu grifei aqui algumas as finalizações porque é assim que eu faço pra lembrar pra não fazer confusão ai o ed é pra quem mesmo é pra coisa ou pra pessoa então eu guardo assim na minha cabeça ed emotions e assim por diante ing ing things porque tem thing tem o ing em things tá é assim que eu guardo você vai falar assim professora é o verbo mesmo quando a gente coloca a terminação ele muda a classe gramatical sim ele muda a classe gramatical ele se torna adjetivo é o uso que a gente faz dele dúvidas até aqui gente tudo certinho que é ótimo então vamos prosseguindo que a gente tá quase acabando aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês ó I feel bored after this movie então I feel são as minhas emoções são os meus sentimentos eu tenho que usar ed this movie is boring então eu me sinto aborrecida entediado depois desse filme esse filme é chato entediante vejam eu tô usando a mesma base que é o bore quando eu uso ele com sentimento fica bored quando eu uso ele com coisa fica boring é a mesma a mesma base ele muda dependendo do que vier e eu também trouxe uma listinha aqui pra vocês pra vocês estudarem ó e essa lista são as mesmas bases a noi bored confused disappointed excited frightened thirsty surprised tired worried então tem todos esses adjetivos tem a mesma base muda dependendo do que vier junto com eles quase acabando attention então o que que a gente precisa perceber quando essa palavra com ed tá sendo usada como verbo e quando essa palavra tá sendo usada com um adjetivo ó eles inspiraram a visão dele esse dele é o Descartes que coisas vivas eram máquinas biológicas faltou aqui uma China na frente eram máquinas biológicas alguma coisa assim então veja eles inspiraram aqui eu tô olhando pra um verbo his view that living things coisas vivas esse living é característica de coisa olha os sinais em volta esse living ele está relacionado a um substantivo então palavra que se relaciona a substantivo e da característica que é uma coisa viva é adjetivo they inspired esse inspired está relacionado a um pronome opa então já não pode ser adjetivo né o adjetivo tem que estar relacionado a um substantivo então você já vai ver isso aqui de outros olhos se você precisar classificar e tiver na frase a definição vai te ajudar tá você retomar a definição então só pra lembrar aqui ó inspired inspiraram eu participo passado do verbo inspire inspirar living vivas adjetivo de things nem tudo que termina em ing é adjetivo certo aí pra fechar eu trouxe alguns exemplos aqui de casos em que não são adjetivos aí vocês vão me dizer o que são esses casos todos são verbos certo todos são verbos mas o que esse verbo quer dizer que tempos são esses i'm studying right now please come back later o que que é esse studying aqui o que que ele quer dizer alguém traduzir estudar 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 isso aqui é um estudando eu estou estudando agora por favor me ligue de volta mais tarde então eu estou estudando aqui é um gerúndio tá é uma ação que está acontecendo neste momento eu só posso usar verbo to be que é o i am né verbo to be no presente mas ing verbo com ing quando eu estou fazendo no exato momento não precisa estar escrito right now eu poderia essa frase poderia ser assim ó i'm studying please call me back later aí uma questão a gente pergunta quando é que a ação está acontecendo a ação está acontecendo no momento em que o falante disse a frase tá então aqui é um presente continuous tá verbo to be mais verbo no gerúndio segunda i have lived here since i was a child aqui eu tenho um verbo terminado em ed o que que vocês me falam dele é uma coisa relacionada a vida não quase lá o verbo é viver tá tá certo eu vou andar mais rapidinho então eu vou terminar nossa aula eu tenho vivido aqui desde que eu era uma criança have lived é presente perfeito verbo have mas participe o passado do verbo viver esse participo passado é a terceira coluna né eu vivo no sentido de eu moro tá eu moro aqui desde que eu era criança aqui i visit my grandparents before this pandemic begins e esse visit aqui ele é o mais simplesinho de todo lembra o que que significa o verbo to visit visitar visitando isso visit aqui ó eu visitei porque o ed ele é passado né o ing é o ando indo e assim por diante então eu visitei meus avós antes desta pandemia começar então eu visitei aqui é o passado simples aqui é o present perfect aqui é o present continuous então vocês estão vendo que esses finais eles determinam os tempos verbais nesse caso né não são adjetivos aqui they was working hard in order to buy a house working aqui trabalhando perfeito trabalhando eles estavam trabalhando duro para comprar uma casa né aqui eu tenho passado porque o os contínuo estavam trabalhando ou aqui tá errado gente não é os não é were se alguém tiver copiando tem que melhorar they were working hard aqui ó they used to buy superfluous superfluous sorry superfluous things before to get married o que que é esse ED aqui hello hello everybody o que que é o ED do used to usei quase eles costumavam comprar é porque I used to se eu tiver só o use por exemplo I used my backpack last last week eu usei minha mochila semana passada né sem o to mas use to é uma expressão de passado eles costumavam comprar coisas superfluous antes de se casar tá então used to aqui esse ED nem é adjetivo nem um verbo específico é uma expressão de passado used to última we will be living nearby the beach when we become old essa frase é meu sonho de vida olha lá o que que significa esse living eu também quero morar na praia tudo de bom né eu amo praia mas eu amo tudo eu amo praia eu amo montanha eu amo neve floresta tudo mas morar perto da praia é morar perto da praia né gente e aí gente o que que esse living aqui esse ING tá fazendo papel do que aqui olha lá eu estarei vivendo perto da praia quando eu me tornar velho ou velha então a gente viu aqui o contínuos tá o futuro contínuos aqui nós vimos o present contínuos com eu tô explicando agora o ING né o present contínuos o past contínuos o future contínuos então o ING quando ele não estiver falando de quando ele não estiver se referindo a adjetivo ele vai falar de ações contínuas tá aquilo que começou quando você estava falando você ainda não terminou de fazer em geral tá mas cada um tem o seu específico e o ED aqui ó aqui é o passado simples né I visit mas aqui eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal nesse caso é o presente perfeito e esse presente perfeito é que vocês tem que martelar entender gente porque é o tempo que nós não temos em português e os americanos os canadenses os australianos usam demais tá e qual foi o outro que a gente viu used to used to expressão de passado pra quando a gente tá contando uma história I used to call my mom every day I used to I used to wear heels sabe o que é heels? os saltos altos when I was a young lady eu costumava usar saltos altos quando eu era uma jovem então used to você vai dizer de coisas que você fazia no passado e hoje você não faz mais é uma expressão de passado muito comum muito usado toma cuidado pra não traduzir ele como usava porque quando você quer dizer usava você não vai ter o to na frente essa preposição tá dúvidas aqui gente tá claro o uso a diferença desse ind e do id como adjetivo e como verbo tá beleza? muito bem aí eu vou deixar aqui por último no slide um texto pra vocês uma sugestão né de texto pra vocês lerem que é sobre a história do Black Lives Matter tá é por quê? porque é um tema atual não começou hoje como a gente pode pensar né porque a gente viu as manifestações em junho começou lá em 2013 e aqui tem bastante adjetivo pra vocês observarem e bastante o uso do verbo no passado tá bom? além do tema ser um tema interessante um universo de vocabulário interessante vocês vão ver uma coisa parecida com o que a gente viu hoje no texto do Descartes que foi ao ler né? certo minha gente espero que vocês tenham gostado daqui a pouquinho eu já imprimo esses corrijo imprimo os slides em PDF mando pra vocês e por hoje nós encerramos por aqui tá? tenha uma boa noite um bom final de semana e nos vemos na próxima semana boa noite prof bom final de semana boa noite Tamara boa noite boa noite boa noite até a próxima até boa noite César Andressa we welcome Nathalie Aline boa noite Andressa pessoal boa noite bom descanso a todos e todas Janaína Isabela Andressa Andressa Renan boa noite Renan Renan Abonnei baci a como